Este programa é livre para todos os públicos. Mãe, em passar na frente daquele problema que não sou capaz de resolver. Mãe, em cuidar de tudo, abre os caminhos, pois seito em ter sessão tem poder. Maria, Maria passa na frente, Maria, Maria cuida de mim, Rainha. Quem te invoca jamais é decepcionado por ti. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que alegria chegar em sua casa nesta hora de graças. Estamos juntos para mais um terço e eu quero acolher você em sua casa. Dando boas-vindas para você que vai rezar este texto conosco, colocando nas mãos de Nossa Senhora todas as intenções. Vamos confiar, porque é isso que a mãe pede para cada um de nós. Não tenhais medo, tendes confiança. Quero também acolher com você em casa os peregrinos que estão na Canção Nova neste final de semana. Dando boas-vindas para você, já agradecendo a você que aceitou o convite, sobretudo de Nossa Senhora. Tenho certeza que a mãe convocou você para estar aqui nesse momento de graças e de oração, porque ela muito quer nos abençoar. Eu quero acolher com carinho a Edna. Eu viajei com a Edna para os santuários marianos, né? E hoje ela está aqui de volta também. Bem-vinda. E por falar em santuários marianos, né? Daqui a pouquinho eu e o Padre Bruno tem um convite especial para você em casa. Mas antes disso, no 3, você vai dizer bem forte de onde você veio. Combinado? 1, 2, 3. Vamos aplaudir uns aos outros nesta alegria de estarmos juntos. Dando um tchauzinho para quem está em casa. Com sorriso, vamos rezar por você. Padre Bruno, sua bênção. Deus abençoe a Sônia. Deus abençoe o povo de Deus aqui no santuário. Hoje, graças a Deus, bastante pessoas aqui no santuário. Uma alegria poder acolher a todos. E também a você que nos acompanha de casa nesta hora em que nós nos reunimos para rezar o Santo Terço. Então, Padre Bruno, já vamos fazer aquele convite especial, né? Porque se Deus quiser, o ano que vem, em outubro, eu e o Padre Bruno, nós estaremos indo em peregrinação com a obra de Maria para os santuários... Santuários marianos e Alemanha. Alemanha. Exatamente. Então, nós vamos em Fátima, em Lourdes, na medalha milagrosa e também na Alemanha em Schoenstatt, né? Da Mãe Rainha. Então, é só você entrar em contato, 0 operadora 12, 386, 2055 e falar na obra de Maria. Eu quero peregrinar com a Sônia Venâncio e o Padre Bruno Antônio. Porque são várias peregrinações. Então, se você quer ir conosco, diga lá. Santuários marianos com a Sônia Venâncio e o Padre Bruno, em outubro, em 2023. Se Deus quiser. Nós queremos. Você quer? Tenha fé, porque tudo é possível a quem crer. Quero também, nesta alegria, acolher conosco Priscila Paz e também o Sérgio. Bem-vindos. Obrigada. Gente, eu quero peregrinar também com o Padre Bruno e com a Sônia Venâncio. Que alegria, viu, gente? Poder estar aqui e rezar juntos é sempre muito bom, né? Podemos nos unir junto à nossa Mãe do Céu. Os nossos pedidos, as nossas intenções, colocando tudo no coração dela. Que está de braços abertos para derramar as bênçãos que brotam do coração do seu filho Jesus. Amém. E eu quero apresentar rapidinho para você em casa. Também para você, peregrino, que está aqui no santuário. Eu tive a graça, né? De apresentar ao Davi a proposta de termos um terço nas cores verde e amarelo. Acompanhado com o Santo Anjo da Guarda do Brasil. Quem já ouviu falar do Santo Anjo da Guarda do Brasil? Levante a mão. Algumas pessoas, outras não. Então, o nosso Brasil também tem o Anjo da Guarda. Assim como ele apareceu em Portugal, né? As três crianças dizendo, eu sou o Anjo de Portugal. O Brasil também tem o Anjo da Guarda. E nesse terço nós temos a oração para você rezar e entregar o Brasil ao Santo Anjo da Guarda do Brasil. Pedindo que abençoe e proteja a nossa nação. Então, é um lançamento. Quero convidar você a adquirir e espalhar essa devoção. Levar esse terço com você. Dando de presente aos sacerdotes, às crianças, aos jovens. Que você possa... Que nós possamos ser essa torcida pelo Brasil. Assim como nós estamos nos alegrando, né? Com o nosso país que ontem ganhou de 2 a 0 da Sérvia. Que nós também possamos nos levantar nessa grande torcida, juntos na oração, pela nossa nação. Então, terço do Brasil é lançamento. Gente, menos de 20 reais. Aproveite a Black Friday, porque o preço está muito bom e o terço está muito lindo. Para você não esquecer de rezar pelo Brasil. Tá certo? Então, estou apresentando para você, de primeira mão. Esse terço é que traz a bandeira do Brasil de um lado e também o Santo Anjo da Guarda do Brasil. Está aí. Esse aqui é de presente para o Padre Bruno. Então, no finalzinho eu vou passar para o Padre Bruno. Obrigado. Para que ele possa estar rezando, né? Com tantos outros sacerdotes conosco. Continuemos, né, Padre? Em oração pelo nosso país. Vamos apresentar as intenções, Padre? Vamos sim. Hoje nós rezamos pelo aniversário de Clarice Abreu. Na verdade, ela comemora o aniversário amanhã. Ela está aqui presente. Onde é que ela está? Levanta a mão. Olha lá. Lá atrás. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Parabéns, viu? Deus abençoe. Vamos rezar, comemorar o seu aniversário, apresentar a sua vida nas mãos de Nossa Senhora. E rezamos também aqui pelo aniversário de Guilherme e Matheus Pereira. É de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Foi a mãe dele que trouxe aqui o pedido. Cadê a mamãe dele? Está aqui na frente. Muito bem. E também rezamos aqui pela Fernanda Paz. Então, nós colocamos em oração esses pedidos. Sônia, nos dias que eu tenho vindo aqui, eu tenho também colocado o nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas. Com certeza ele reza junto conosco. Então, quero mais uma vez apresentar a sua saúde, a sua vida. Dizer para ele que nós estamos unidos, rezando pela recuperação dele. Sim, nós queremos nos unir a toda a comunidade de Canção Nova, vivendo esse tempo forte de oração e de intercessão pelo nosso pai fundador. Quero também rezar pelo casamento da Letícia e Pedro. Eles vão se casar amanhã. Estão aqui? Com certeza não, né? Será? Não. Estão em casa, né? Vamos casar amanhã. Todo Deus abençoe. Caravana de oito pessoas de Belo Horizonte, Barbacena, Marcelo e Ana Lúcia, filhos e netos da Caravana da Família. Vamos aplausir. Deus abençoe. Que bom. Também quero colocar agradecimento pela cirurgia do Heitor, de quatro anos, e pedir oração por sua saúde e seus familiares. Rezo também. Em gratidão a Deus, um ano de vida que completo hoje. Cadê a Cátia Barbosa, que está aniversariando ali? Parabéns. Veio agradecer o dom da sua vida. Rezando também pelo seu esposo, familiares. Quero também colocar, pedir graças através do Santo Terço para a caravana da comunidade do Rio Grande do Sul. Onde vocês estão? Estão aqui? Ali! Vamos aplaudir. Deus abençoe. Agradecer a bênção de estarmos aqui nesse dia. Sejam todos bem-vindos. Pelo aniversário da Maria Angélica Costa Rio Souza. Está aqui? Levante a mão para a gente poder encontrar vocês. Está em casa? Maria Angélica? Sim, está em casa. Então, vamos colocá-la. Também aniversário da Evely, 25 anos. Coloco também a caravana de Itaperuna, Paróquia Sagrada do Coração de Jesus. Ali! Deus abençoe. Parabéns. E aniversário, ação de graças, seis anos de vida matrimonial da Renata e Ricardo Fernandes. Estão aqui? Ali atrás. Vamos aplaudir. Deus abençoe. Parabéns. Priscila, suas intenções. Quero colocar aqui, por todos aqueles pedidos que são deixados nas nossas redes sociais, mas também aqueles que são deixados nas redes sociais da Canção Nova. Você que está agora rezando conosco pelo YouTube da Canção Nova. Nós nos unimos também às suas intenções. Quero colocar hoje pela família do Sérgio, que está tocando conosco, mas também pela Maria, esposa do Sérgio, que faz aniversário amanhã. Amém, a Maria querida. A Maria está aqui. Está aqui? Está, do lado do Sérgio. Deus abençoe, Maria. Coloco também a Maria da Conceição, de Pontal, Paraná, fazer aniversário hoje. E a Laura também, que é do Paraná. Eles passaram aqui pela Canção Nova e deixaram o pedido com o Emanuel. E eu quero colocá-las também em oração. Convidando você a trazer o seu terço nas mãos, como quem está segurando nas mãos da Virgem Maria. Quem segura nas mãos de Nossa Senhora está seguro. Ainda que você caia, ela vai te levantar. Nós só não podemos soltar as mãos da Nossa Mãe. Então vamos juntos, né? Na alegria ou na dor, com Maria, Nossa Mãe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero também colocar todas as intenções de quem está rezando a novena dedicada a Nossa Senhora das Graças conosco. Então, quero apresentar também o seu pedido à Virgem Maria. Primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santo Anjo da Guarda do Brasil, rogai por nós. Quarto Mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Último mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santo Anjo da Guarda do Brasil, rogai por nós, Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida da doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com todo o nosso coração, vamos juntos nos consagrar a Nossa Senhora, pedindo que Ela cuide de nós. Cante com alegria, reze com confiança. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. E nessa bênção, eu também quero abençoar os objetos de devoção que você tem aí com você, a água. Você também de casa pode apresentar a água, que eu também darei a bênção sobre os objetos e sobre a água. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você e sobre tudo aquilo que é apresentado nesta hora. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que alegria ver esse santuário lotado de peregrinos. Muito obrigada pela presença. Obrigada você em casa que rezou conosco. Lembrando que para você adquirir esse Terço do Brasil e tantos outros produtos da Canção Nova, é só você acessar loja.cancionova.com loja.cancionova.com Aproveite que estamos aí na Black Friday. Tem muitos produtos com preço bem pequenininho para você adquirir, ajudar a Canção Nova e ainda evangelizar os seus. A Canção Nova conta com a sua generosidade. Amanhã, sábado, tem live comigo no meu Instagram, soniavenancio.cn Às seis horas da manhã, espero por você para rezarmos juntos o rosário completo, tá certo? No três, vamos dizer, com todo o amor do nosso coração, para Nossa Senhora, viva Nossa Senhora. Combinado? Com as crianças que estão aqui no santuário, com as crianças em casa. Um, dois, três. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva!